Fala turma, o ano de 2001 ficou muito marcado mundialmente pelo atentado de 11 de setembro, mas menos de um mês desse acontecido, mais preciso no dia 20 de agosto, aconteceu um sequestro que parece ser um filme de Hollywood. A Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos, ficou em um cativeiro durante oito dias. Foi nesses dias que Patrícia disse que fez ela mudar de vida e ser quem ela é hoje, sendo mais próxima de Deus. Contou ela no podcast O Poder é Nosso, do Carlos Alberto de Nóbrega com sua esposa Renata Domingues. Aquele sequestro para mim foi um marco, um divisor de águas mesmo, porque era um começo engraçado, foi um encontro que eu tive com Deus. Os sequestradores eram formados por quatro pessoas. Fernando Dutra Pinto foi quem que organizou e comandou os planos do sequestro. Esdra Dutra Pinto foi aliciado pelo seu irmão Fernando a participar do crime. Luciana Santos era a namorada de Fernando. Marcelo Batista Santos era um amigo dos dois irmãos. Eles se disfarçaram de carteiro e ficaram rondando a moção do Silvio Santos, pensando em um plano para o sequestro. No podcast, a Patrícia falou sobre um sonho que teve meses antes do sequestro, que fez sentido para ela quando foi sequestrada. Tive um dia, muitos meses atrás, que eu acordei e eu tive um sonho, que eu estava com uma funcionária em casa, e aí essa funcionária, eu estava com ela ali, e aí de repente ela tinha um mar aqui na frente e uma gaiola, sabe aquelas gaiolas que tem tubarão, mas os tubarões ficavam fora da gaiola? Não, no sonho, eu entrava na gaiola e os tubarões estavam dentro da gaiola. E aí, a minha funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, eu deixava ela e eu mesmo entrava na gaiola e eu nadava com os tubarões. E eu não sou uma pessoa que fica contando o sonho, mas acho que eu acordei, cruzei com ela e falei, nossa, eu e com você hoje? E aí eu contei para ela o sonho, compartilhei esse sonho. Voltando aos planos do sequestro, os sequestradores conseguiram invadir a casa dos Silvios Santos, rendendo porteiro e uma funcionária, até encontrar com Patrícia, que foi levada. O sequestrador entrou na minha casa, ele pegou uma funcionária de casa, ele estava com a arma, quando eu encontrei, cruzei com ele dentro de casa, ele estava com a funcionária, e aí ele perguntava assim, quem é você? Aí eu falei, eu sou a Patrícia, e a funcionária é ela, é filha? E aí ele, você vai comigo, vai comigo. Aí ele deixou ela, me pegou, e aí a gente foi até a garagem, eu entrei no carro, e aí naquele momento ele colocou um capuz em mim, eu entrei no carro, ele falou assim, olha Patrícia, isso aqui é o sequestro, eu sou o tubarão 1, ele é o tubarão 2. Que isso? Tô arrepiada. E foi esse sonho que fez Patrícia acreditar que estava protegida por Deus. Em entrevista em 2001, depois do sequestro, Patrícia afirma que não sofreu nas mãos dos sequestradores, que eles não chegaram perto dela nem tocaram nela. Ela chegou até a pedir que os sequestradores não fossem punidos. Os especialistas afirmaram que na época, Patrícia estava passando por uma síndrome de Estocolmo, uma condição psicológica na qual o sequestrado passa por moções tão intensas que cria bons afetos pelos criminosos. Voltando para o sequestro, mas para a parte final, depois de oito dias de negociações, Silvio Santos teve que pagar 2 milhões de reais para que eles soltassem Patrícia. E assim foi feito. Só que não acaba por aí. A polícia continuou a procurar os sequestradores, até encontrarem Marcelo Batista Santos, um amigo dos dois irmãos. Foi ele que entregou o resto dos criminosos. Agora começa mais uma história que parece um filme de Hollywood. O sequestro do próprio Silvio Santos, Fernando Dutra Pinto, foi encontrado pela polícia escondido em um flat em Barueri. Trocou tiros com a polícia, mesmo ferido, fugiu e decidiu refugiar-se logo na casa de quem? Do Silvio Santos. Durante o sequestro, ele permitiu que as mulheres fugissem. Foram sete horas de detenção em que Silvio Santos teve uma pistola apontada para sua cabeça, até a chegada do governador de São Paulo na época, Geraldo Alckmin. E foi ali quando Fernando se entregou. Fernando Dutra Pinto foi preso e morreu após 23 dias de seu encarceramento. O IML demonstrou que ele foi torturado por 10 dias, morrendo de pneumonia após uma infecção e uma ferida nas suas costas. O principal motivo da tortura é apontado como uma briga que teve com agentes penitenciários. Mas agora voltando para a parte menos tensa e feliz da história, Patrícia Bravanel no podcast fala que ficou mais próxima de Deus depois do sequestro. Foi uma experiência minha com Deus, com a minha fé. Eu acho que antes disso eu não tinha fé. Eu vivia sem esperança, sem saber. Mas você conhecia Deus? Eu conhecia como judia, fiz bar mitos. A minha mãe já tinha tido esse... Porque é uma conversão, é um... Parece que assim, Deus vai lá e toca assim, né? Minha mãe já tinha recebido esse... Todo mundo sabe que Silvio Santos é judeu. Mas hoje a maioria das suas filhas viraram cristã. Ligada mais aos evangélicos. Patrícia é uma dessas. Hoje ela se diz uma cristã crente. E no podcast, Patrícia conta se Silvio Santos, como judeu, acha delas se converterem ao cristianismo. E aí ela queria. O que ele falou? Meu pai achava... Não, ele... No começo ele ficou só observando. E aí depois ele... Teve uma época que ele ficou bem assim... Bem... Bem... Não contra, mas bem assim... Observando, não tão entusiasmado. Mas aí conforme ele foi vendo o nosso amadurecimento... Porque tem algo que acontece no nosso coração quando a gente tem fé, né? Patrícia parece ser uma pessoa muito grata a Deus. E também é uma pessoa de fé. Ela não tem vergonha de se assumir como evangélica e falar sobre Deus. Quando eu voltei do sequestro, eu voltei certa mesmo. Que Deus... Que Deus... Que Deus é Deus, gente, nas nossas vidas. Se a gente se abre pra abrir e conversar com ele, ele fala com a gente. Ele cuida. A gente... Mas e você? É uma pessoa religiosa? E se é? Qual sua religião? Acredita em sonhos premonitórios? Deixe seu comentário se você tem alguma lembrança ou não sobre esse sequestro. E se você quiser saber mais sobre o sequestro da Patrícia Bravanel, o link do site onde eu fiz a pesquisa está na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário e fale o que quiser. Mas sempre com o diálogo aberto. Valeu turma e até a próxima. E se você gostou desse vídeo,